Forro Boys Morrendo de vontade de voltar pra minha cama Terminou comigo se achando a tal Achou que ia ficar por cima só que eu não dei moral Orgulhosa nunca assume sentimento E mente pra si mesmo aqui também Mas eu sei que por dentro quer voltar Quer voltar Não tem volta, não vou dar colher de chá Quer voltar Quer voltar Quis me ver sofrer e agora vai chorar E não tem colher de chá Forro Boys Terminou comigo se achando a tal Achou que ia ficar por cima só que eu não dei moral Orgulhosa nunca assume sentimento Orgulhosa nunca assume sentimento E mente pra si mesmo aqui também Mas eu sei que por dentro quer voltar Se achou que eu não sei que por dentro quer voltar Não tem volta, não tem volta, não vou dar colher de chá Quer voltar Quis me ver sofrer e agora vai chorar E não tem volta, não vou dar colher de chá E não tem colher de chá